Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gabriel Davi se despede do Paysandu. Saio daqui feliz com o que plantei, com o crescimento meio-campista Gabriel Davi se despediu do Paysandu nas redes sociais. A saída do jogador do clube, foi confirmada por mútuo consentimento nesta sexta-feira, 9. Na postagem, o jogador cita fé, gratidão e alegria pela passagem pelo papão. Fé que me trouxe até aqui. A fé que me fez sorrir com lágrimas nos olhos de dizer, que está tudo bem mesmo quando não estava. Agradeço a Deus pela grande oportunidade de ter vestido, a camisa de uma instituição gigantesca e uma galera maravilhosa que é o Paysandu, agradeço a Deus tanto pelos dias de chuva quanto pelos dias de sol, ambos existem porque são criações dele, e ele não cria nada que não tenha utilidade. Grato por fim, aos que estiveram ao meu lado, quando eu mais precisava delas. A verdadeira alegria não é aquela, que mostra o seu rosto, mas sim aquela que mora no seu coração, e você ao seu redor contagia. Saio daqui feliz pelo que plantei, pelo crescimento profissional e pessoal que alcancei. Além disso, o nome do jogador, sempre esteve associado a um clube de futebol da região amazônica. Ele tem proposta do Nacional Amazonas, que disputa a série D da Vis, conquistou o título da Copa Verde de 2022 com o Paysandu.